Estamos de volta para te contar a história da dona Olira, de 65 anos. Ela sempre acompanhou a filha nas raves pelo estado, porque gosta de música eletrônica. E aí resolveu fazer um curso de DJ, 4 anos atrás. De lá pra cá, a dona Olira ficou conhecida como a Mami Blue e toca em festas da Grande Vitória. E neste fim de semana, o compromisso será numa caminhada pela doação de órgãos em Vila Velha, por um motivo muito especial. Quem conta tudo é ela, a dona Olira Carvalho da Silva Lopes e também o doutor Francisco Nolasco, que é coordenador do programa de cirurgia e transplante hepático do Hospital Evangélico de Vila Velha. Muito bem-vindos, obrigada pela presença, viu? Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, dona Olira ou Mami Blue, como é que é essa história, por que a senhora vai participar dessa caminhada? O motivo principal é pela doação de órgãos, porque eu também me encontro numa fila, né? Também faço diálise, né? E por causa disso e também por eu ter alguns, algum, como é que fala, uma mídiazinha assim por trás, né? Então assim, através dos meus seguidores, né? Eu posso enfatizar, enfatizar as pessoas, né? Sobre a campanha, porque ainda existe muita gente que ainda tem aquele certo preconceito, né? Como, para doar, né? O ente querido, né? Porque não é fácil, eu imagino que não deva ser fácil. Mas, né, a gente está com essa campanha para conscientizar as pessoas que precisam, porque é muita gente numa fila. É verdade. Muita gente. Como é que foi a sua história até chegar à fila do transplante? Sim, a fila do transplante. Foi o seguinte, eu sempre, né, fui aquela pessoa que sempre lutou com tudo na vida, né? Para poder vencer de algum jeito, né? E foi passando os anos, passando os anos e tal, tal, até que eu me aposentei, porque eu tive um problema de visão, de saúde também, que era diabético. Então eu fiquei, perdi a visão dos dois olhos por nove meses, aí fiz cirurgias e voltou. Um voltou, o outro não. Mas eu sou grata demais, porque teve muita gente que não conseguiu nada. Então a senhora enxerga de um olho? Enxerga de um olho. Tá. Mas aí foi. E a minha filha, né, sempre que ela saía, me levava, né? Nunca me deixou para trás. E nada. Então, a filha dela está aqui, ó, filmando a gente, assistindo tudo de pertinho. Pois é. Aí chegava lá, todo mundo incentivando. Eu achava estranho, né? Uma senhora, né, já com a idade mais assim, né? Só a idade, né? Porque a cabeça não. A cabeça não. Aí, todo mundo vinha, pedia entrevista, pedia autógrafo, alguma coisa. Gravava vídeo para poder mostrar em casa que os pais, né, não aceitavam que eles fossem numa rife, né? E não, e completamente, ó, aí todo mundo e tal, e tal, aí surgiu a oportunidade que eles falaram para mim. Por que você não faz um curso de DJ, já que você gosta tanto do eletrônico? Eu pensei, gente, não é que é mesmo? Foi lá e foi aí que eu fiz o curso de DJ. Olha lá ela tocando, gente. Que legal. Eu, né, fiz o curso e tal. E tô aí, foi... Teve até a... Quando foi... Como é que a gente fala? Eu esqueci como é que fala. Não tem problema, não. Não tem problema. Pois é, só sei que foi aí que no dia que foi a apresentação de Mome Blu, a primeira apresentação, foi aquela festa, todo mundo aderiu, né? E estamos aí, tocando, alegrando o povo por aí afora. Muito bom. Agora, doutor, qual a importância de ter uma história como essa junto com vocês na caminhada que acontece neste sábado? É, nosso evento, né, será realizado no sábado, dia 16, na Praia da Costa. Terá início às 14 horas, uma concentração. E não haverá água, fruta, todo o suporte alimentar, atração para as crianças, um evento destinado à família, porque a doação de órgãos, ela é um assunto delicado, mas que tem que ser conversado no leito familiar. Porque são as pessoas que estarão presentes num momento difícil, que serão abordadas sobre esse assunto e que terão poder de decisão. Então, manifestar o interesse em doar tem que ser com a família, porque eles que serão responsáveis pelo sim, tá? E trazer a história, né, da DJ Mami Blue aqui é importante porque as pessoas precisam se conscientizar que hoje a nossa população, ela vive mais, ela adquire problemas ao longo da vida e que existe uma chance muito maior de você precisar de um órgão do que você ter a oportunidade de doar um órgão. Então, a gente vem falar de doação, mas vem falar sobre a conscientização que você pode não ter, ser abordado para doar, mas ser abordado pela necessidade de receber. Então, é uma face de dois lados que você pode estar ao longo da sua vida em qualquer um deles. É verdade. Então, a doação é muito importante, falar sobre isso, abraçar essa causa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Agora, essa caminhada não é a primeira, né? Não, não é a primeira. O hospital evangélico, ele tem uma atividade muito solidária, muito de conscientização. A gente já tem essa caminhada que há mais de três anos, teve uma parada por conta da pandemia e agora a gente está voltando a essa atividade de conscientização, de inclusão, de difundir mesmo essa informação da melhor maneira possível. É um assunto delicado que a gente pode tentar transformar em algo, entre aspas, agradável. Então, nada mais justo, mais agradável que estar na beira da praia, com a família, ouvindo uma boa música e conversando com esse assunto e trazendo experiências positivas de quem recebeu. É verdade. A gente tem a história agora do Faustão, né? Aqui da Band, que ele recebeu um transplante, um coração, teve uma doação e está bem, né? Está saindo agora do hospital, enfim, está bem. Isso ajuda também, essa questão de pessoas doarem mais? Com certeza. É um ser humano famoso, um indivíduo famoso que tem o poder de divulgar. Eu me lembro na época que o Guli Berato também, quando faleceu, que doou os órgãos, que teve um boom na captação de órgãos, que teve um boom no transplante, porque é uma atitude que alguém teve de doar e agora alguém teve de receber, influente no nosso meio, que pode ajudar a propagar essa história. É verdade, é verdade. E a senhora, a senhora sabe qual a posição da fila ou não dá para saber, assim? Bom, no momento, eu acho que eu estou depois do meu e... Na verdade, a fila funciona da seguinte maneira. Ah, é importante explicar. Mil? Meu Deus! Não, funciona. Na verdade, a gente não... Fila é um nome que a gente dá popular, para a gente explicar isso. O nome correto é uma lista. Tá. Tá, por que uma lista? Porque a gente não segue uma ordem basicamente cronológica. Não é porque eu precisei hoje e ela precisou amanhã, que eu estou na frente dela. Existem algumas situações, como a tipagem sanguínea influencia, painel de compatibilidade de imunologia, do sistema imune mesmo. Isso influencia tamanho, peso, altura, né? A condição clínica da pessoa que vai receber naquele momento. Então, a gente não diz que é uma fila, porque ela não segue uma ordem certinho. Isso, a depender do momento da oferta do órgão, né? Quando o órgão é disponibilizado, isso pode se... Que foi o caso do Faustão, né? Exatamente, como foi o caso do Faustão. Existem critérios de gravidade, né? Para o coração, para o fígado, para o rim, para o pâncreas. Existem alguns critérios que fazem essa dança das cadeiras. As pessoas se mudarem as posições no momento da oferta do órgão. Eu queria que a senhora deixasse um recado para os telespectadores. Eles vão estar te vendo nessa câmera aqui, ó. Isso. Qual o recado que a senhora dá para quem ainda tem dúvidas se vai doar os órgãos ou não? Bom, o recado que eu tenho é o seguinte. Vamos nos conscientizar, né? Que a gente está doando uma coisa que você sabe assim. Vai permanecer em alguém o que você mais ama. Então, por exemplo, se você doou o coração, você sabe que o coração vai estar batendo num outro ser que você ajudou, né? E, por exemplo, no meu caso, eu preciso de um rim, eu recebendo um rim, vai estar me ajudando. A pessoa que foi, ou a pessoa também pode doar em vida, né? Mas não é o caso nosso, o caso aqui agora é sobre a doação de órgãos, né? Então é isso. Doem, gente. Vocês vão estar doando vida, devolvendo a alegria de uma família, né? Das famílias, né? Que estão perdendo seu ente querido. Quer dizer, uma coisa, deixa uma coisa alegre ao mesmo tempo, né? Uma mistura. É verdade, né, doutora? Isso é muito importante, né? Com certeza. Só para chamar o pessoal para a caminhada? Vamos, vamos fazer esse convite. Sábado, às 16 horas, né? Na praia da... Desculpa, às 14 horas, na Praia da Costa. Nós vamos começar a nossa concentração. Haverá suporte de água, fruta, pipoca, recriação para as crianças. E música, né? Música com a DJ M Blue, né? E vamos estar lá, aproveitando bastante essa festa e conscientizando a população sobre a doação de órgãos. Perfeito. Muito obrigada, viu? De nada. Obrigada a Deus. A gente vai ficar rezando para a senhora, viu? Obrigada. Intervalo e na volta, o Supremo começa a julgar hoje as 232 ações do 8 de janeiro. E ainda, vamos falar do atropelamento do ator Kaique Brito e da situação do ator Bruno de Luca, que não prestou socorro ao amigo. Voltamos em instantes. Música 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 Música